Campo Largo tem umas coisas diferentes, né, cara? Tipo, tem umas palavreadas, né? Aqui vocês falam lazarento. E é difícil de explicar pro carioca, por exemplo, o que quer dizer lazarento. Você fala assim, tipo, ah, sei lá, Campo Largo é longe, agora Balsanóvel é lazarento de longe. Tem umas curiosidades sobre Campo Largo, né, cara? Por exemplo, assim, né? Você vai pesquisar sobre Campo Largo, por exemplo, aparece Campo Largo na Argentina. E muita gente se confunde, né? Que tem Campo Largo na Argentina. E depois eu pesquisei, essa cidade existe mesmo, né? Aliás, é a terra do Maradona, né? Que se escreve diferente, é com o pó largo, né? Uma carreira lagarta. Campo Largo, cara, tem umas curiosidades sobre Campo Largo. Porque, tipo, Campo Largo tem um... Ele tem um espaço territorial maior que Curitiba. Ou seja, Campo Largo é maior que Curitiba. E ao contrário das outras cidades vizinhas, tem uma BR que afasta a Curitiba, né? Tipo, assim, todas as outras cidades são curiosidades. Campo Largo não, ela é meio separada de Curitiba, né? Dizem que curitibano não se mistura. Pra mim é vocês que não se misturam. Vocês têm espaço pra caralho, vocês não querem que ninguém chegue perto. Por isso que acham que vocês são argentinos. Vocês são mentidos pra caralho. Imagina a balsa nova. Coisas de Campo Largo. Aqui tem a Feira da Louça. Não é muito louco isso? Não é porque toda cidade que eu vou tem uma festa típica, né? Festa da uva, festa do porco, festa, né? Festa de tudo, né? Aqui não, aqui só sobrou as louças, né? A impressão que dá é que todas as festas que tiveram, mandaram as louças pra cá, hein? Lava aí essa porra, rapaz. Vocês fabricam louça, né, cara? Aqui tem tudo porcelana, louças. Vocês fabricam, fabricam louça. E os gregos quebram as louças. Não é? A Grécia, os caras não têm maneiro de quebrar. Aliás, eu acho que se a Grécia soubesse que eles iam passar por aquela crise, eles iam ter que quebrar tanto prato assim, né, cara? Puta cagada, que eu pular e não agradeço. Já Balsanova tem a festa do milho. Oi? Isso é uma festa inesquecível. Ela vai na festa, depois toda vez que vai cagar, lembra. Festa do milho de Balsanova. Ai, ai, deve ser legal a festa. Banheiro químico não tem papel gênico, é um sabugo, gente. Muita coisa bacana aqui em Campo Largo. Aqui tem figuras populares, né, como o Tristão. O que é o Tristão? O cara que anda de bike, né, com microfone e fica falando as coisas, né, cara? E ele mete o... Ele é o stand-up de Campo Largo, né? O cara pega o microfone para fazer crítica, né, cara? E vai numa bicicleta, né? Muito melhor que o oil man, que anda de sunga numa bicicleta e acha que é herói, né? Aí que tem muito buraco. Não, é verdade. Tem muito buraco. Parece que o... O maior buraco, parece que chama Ita Boa. Não é isso? Esse é o momento que o prefeito está aqui. Esse é o momento que o prefeito já falou, puta, caralho, o cara vai falar mal. Tô fudido. Aonde que tá o prefeito? Tá aqui, Lino? Aonde? Tá aqui o prefeito? Tudo bom? Como é seu nome? Marcelão? Relaxa que eu vou falar mal. Fica tranquilo. Falei de buraco? Só o quê? Achei um gancho bom com Ita Boa. Mas Ita Boa tem tanto buraco que não já chama Ita Boa. Já chama Ita uma merda. Marcelão, relaxa. Tamo junto porque eu quero voltar, hein? Não vou falar mal do prefeito. Agora o do deputado que tava na balada e disse que tava enrolando. Agora, vamos ver. Eu tenho que confessar que eu achei essa desculpa genial, né, cara? O cara tá na balada, mete umas notas fiscais lá e disse, eu tava em reunião. Talvez se é a próxima reunião dele no puteiro. Imagina o cara liga lá, não, o deputado tá em reunião. Sabe se ele vai demorar? Acho que não, porque goza rápido pra caralho. Mas, enfim, aqui tem uns lugares legais, né, cara? Tipo Itaqui. O que é que tem no Itaqui? Nada. É só aquele mercadinho, né? Como é que é o mercado? O Cruz? O Cruz? Tem um mercado que ninguém consegue falar o nome. Nem o dono sabe falar o nome. Tá aqui é tão pequeno que você vai achar no mapa, fica meia hora. Itaqui. Itaqui. Itaqui da bosta. Eu tenho uma relação aqui com o Campo Largo, e não é piada isso que eu vou falar agora, embora pareça que é piada. Mas, o meu avô, o meu avô já morou aqui há muito tempo, né? Eu não conhecia o meu avô. Quando eu nasci, ele já tinha morrido. Mas, o meu avô morou aqui há muito tempo, e tem um colégio com o nome dele, que é Clotário, Portugal, né? Alguém aqui estudou no Clotário, Portugal? Não? Sério que vocês estudaram? Não. Meu avô é nome de colégio aqui. E parece que tem uma rixa do Clotário, Portugal, com o sagrado, né? Fiquei pensando, será que meu avô comeu a irmã Dolores? Brincadeira, gente. Vai que as freiras estão aí. Essa piada, por favor. Foi só um poquete, orça. Ajude, que maldade. Um poquete da freira. Ela é religiosa, só de joelho. Não, 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 não. O que é? O que é ser da irmã Dolores? Imagina, ela é neta da irmã Dolores. Será que somos irmãos? O primo, né? Ai, ai, cara. Também que nome escroto do meu avô, né? Clotário, Portugal. Desculpa, com todo respeito, meu avô, Clotário. É bom pro publicitário que vai fazer o slogan. Não seja otário. Venha pro Clotário. É bom pro clotário que vai fazer o 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 que vai fazer.